O verbo vivo resplendor Da glória do Pai A expressão exata do Seu ser Luz dos homens Sustenta todas as coisas Pela palavra do Seu poder O verbo vivo resplendor Da glória do Pai A expressão exata do Seu ser Luz dos homens Sustenta todas as coisas Pela palavra do Seu poder Tudo que tenho Pertence a Você Tudo que eu tenho Fala de Você Tu és o meu pastor Tu és o meu pastor Cristo A pedra fundamental A pedra espiritual O dono do meu coração Cristo A pedra fundamental A pedra espiritual O dono do meu coração O dono do meu coração A pedra espiritual A pedra espiritual Tu és o meu pastor Tudo que tenho pertence a você Tudo que eu tenho fala de você Tu és o meu pastor Cristo, a pedra fundamental A pedra espiritual O dono do meu coração Cristo, a pedra fundamental A pedra espiritual O dono do meu coração Cristo Cristo, Cristo, Cristo O dono do meu coração Cristo, Cristo, Cristo O dono do meu coração Cristo, Cristo Tu és meu Cristo Cristo, Cristo Tudo que tenho, tudo que tenho pertence a você Cristo, Cristo Cristo, Cristo O dono do meu coração Cristo, Cristo, Cristo Estou meditando e estudando muito sobre a missão de Deus Colossenses 1, versículo 15 ao 17 Onde fala justamente do Cristo Cristo, 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 Cristo O dono do meu coração de Deus Ele sendo o autor dessa criação Durante o momento de música que nós estávamos lá em Montmore Parece que isso saltou, sabe? Na minha mente E surgiu isso, né? Tudo que tenho pertence a você Tudo que tenho fala de você Apontando justamente pra ele sendo criador, né? Com o direito Ou seja, ele é o dono Ele é o dono da minha vida Ele é o dono de tudo que eu tenho Tudo que eu estou passando hoje Na verdade Tem a ver com ele Tem a ver com o que ele está fazendo Nada é fruto de uma casa, entende? Nada é fruto do que Das coisas que estão acontecendo por acontecer Se ele é o Senhor do Universo Se ele é o Criador Logo, ele está regendo a minha vida Ele é aquele que está controlando a minha vida Então isso saltou na minha mente, sabe? Tudo que eu tenho pertence a você Tudo que eu tenho fala de você Tu és a pedra fundamental Tudo está edificado em você, pra você Tu és a pedra espiritual Tu és o sustentador de todo o Universo O sustentador da minha vida Se ele é o sustentador de todo o Universo Quanto mais da minha pequena vida, né? Da minha família Então, essa é a razão dessa música Ter surgido No nosso contexto De fato, eu espero que as pessoas Sejam emergidas nessa realidade, sabe? Na plena compreensão De que ele é o Senhor De que o Cristo não é apenas aquele cara Que morreu na cruz Sabe a historinha que acontece Quando a gente se converte? Quando eu me converti Isso era, pra mim, a minha realidade Tipo assim Ele é o cara que foi à cruz E morreu pra que eu fosse salvo Mas hoje eu tenho compreensão De que esse cara que morreu E foi à cruz É o Senhor de tudo É o dono de tudo, né? E ele voltará pra tomar a sua terra De novo por herança Então, eu espero que as pessoas Sejam emergidas nessa realidade Que elas não sejam sufocadas Pelo dia a dia, sabe? Pelos problemas Que tudo que está acontecendo Elas parem e pensem Não, peraí Se ele é o Senhor de tudo Isso que eu estou vivendo é Não é nada Diante ao meu Senhor Ao meu Jesus Então, que as pessoas meditem nessa música Que as pessoas ouçam Que as pessoas compartilhem Que as pessoas cantem nas igrejas Mas debaixo dessa compreensão Que elas abram os olhos e cantem Tu és o Cristo A pedra fundamental A pedra espiritual O dono do meu coração Os meus sentimentos são seus A minha vida é sua Tudo que eu tenho Vem de você Tudo que eu tenho Fala de você Tu és o meu Jesus Amém 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 Amém